No mês de dezembro, a Secretaria Municipal de Saúde de Capitão Leone das Marques vinha alertando toda a população sobre o aumento significativo de casos confirmados de Covid-19. De acordo com o último boletim divulgado no mês de dezembro, no município havia 53 casos ativos, sendo que nove novos casos foram confirmados. No mês de dezembro, foi confirmado também uma morte pela Covid-19. No mês de janeiro, os casos vêm diminuindo bastante. No boletim divulgado nesta quinta-feira, foram confirmados três novos casos, com 12 casos ativos, sendo todos leves, sem internamento, apresentando sintomas gripais leves. A enfermeira de Capitão, Silvane Dallabrida, falou sobre os casos que estão diminuindo no município e frisou a importância da vacina e dos cuidados contra a Covid-19. Com relação aos dados epidemiológicos do Covid, em nosso município aqui de Capitão, no momento nós temos apenas 12 casos ativos, são casos leves, sem internamento. Estão todos apresentando síndomas gripais leves. Os nossos casos aqui no município, então, começaram a aumentar em dezembro do ano passado, em 2022, começaram a aparecer novamente, com um aumento considerável no final do mês de dezembro. Tivemos um aumento de casos e tivemos agora uma queda desses casos. O que nos deixa tranquilo é que esses casos eram casos mais leves, síndrome gripais leves. Poucos casos precisaram de internamento para ficar em observação no hospital. E apenas um caso, um caso grave, nós tivemos agora nesses últimos dois meses, então, que infelizmente veio a óbito. Gostaria de deixar, de repassar também para vocês um quadro que nós fizemos em comparação de 2021 e 2022 dos casos de Covid, para nós termos uma noção da importância da vacina nessa doença. Então, em 2021, que iniciou-se em 2021, para lembrar, a vacinação no Brasil da Covid. Então, o processo de vacinação, então, foi muito lento, então, se iniciou em janeiro, porém, até todo mundo receber, ter direito a dose, foi um pouco demorado pela quantidade de doses que recebíamos, né? Então, em 2021, nós tivemos 1.540 casos de Covid e 103 desses casos precisaram de hospitalizações, que foram casos graves, né? E neste ano, nós tivemos 27 óbitos. Em 2022, o número de casos de Covid não teve uma diminuição. Então, nós tivemos 1.440 casos, então, 100 casos a menos que em 2021. Mas o que nos deixa tranquilos e percebemos a importância da vacina é o número de casos graves que nós tivemos em 2022, que foram apenas 12 casos, comparando com 2021, que foram 103. E número de óbitos, nós tivemos apenas 1 óbito. Então, a gente consegue perceber a importância da vacina. A vacina não é que ela proteja, ela tem uma porcentagem menor com relação aos casos leves. Não é que você vai tomar a vacina e você não vai pegar o Covid. Porém, ela tem uma importância muito grande com os casos graves da doença e para evitar óbitos, né? Então, nesse quadro, a gente percebe que nós tivemos uma grande diminuição de casos graves da doença de Covid, de 2021 e 2022. E também com relação ao número de óbitos, que nós tivemos em 2022 apenas 1 óbito. Então, nós viemos aqui reforçar para a população a importância de deixar o esquema vacinal do Covid em dia. Hoje, nós temos a vacina a partir dos 6 meses de idade, que as crianças têm também direito. Todas as crianças, a partir dos 6 meses, já podem estar recebendo a dose do Covid, da vacina do Covid. As pessoas acima de 18 anos, elas já têm a quarta dose. Já têm direito a tomar 4 doses, que é o segundo reforço, né? Nós pedimos para as pessoas para estar verificando a carteirinha. Se já faz 4 meses da última dose e você não veio tomar, venha, traga a carteirinha, confira aqui com as meninas aqui na unidade para ver se está em dia e se você já tem direito de tomar a quarta dose. Pessoas de 12 anos a 18, elas têm direito a 3 doses, né? Então, também verifiquem a carteirinha se você já tem 3 doses. As crianças, elas têm direito a 2 doses até 11 anos. Então, era bom quem consegue verificar a carteirinha ou tem dúvida, traga aqui para nós estarmos verificando. Lembrando que já temos estudos que comprovam que a imunidade do Covid ela vai diminuindo com o passar dos meses. Então, por isso está vindo esses reforços, para estar aumentando a imunidade, porque ao longo dos meses essa imunidade vai caindo. Por isso, então, nós temos que tomar esses reforços que estão sendo disponibilizados para nós. Lembrando também que a vacina para crianças, nós estamos agendando aqui no centro de saúde, porque como está vindo poucas crianças, a procura é pouca, nós temos que cuidar para não perder muitas doses do frasco. Então, o frasco vem 10 doses, então a gente está agendando para as crianças, para nós não estarmos, para estarmos evitando de perda de doses, né? Então, a gente agenda e quando dá o número de crianças, a gente liga para o pai, para a mãe, trazer para estar recebendo a dose, tá? Então, é só um reforço para vocês também verificarem a importância da vacina. Esse quadro que eu repassei dos números de dados de 2021 e 2022, isso mostra o objetivo da vacina que foi alcançado, que foi a diminuição de casos graves, que nós não estamos tendo mais óbitos e apenas casos leves aqui no nosso município. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Gabriel Quevedo.